Olá meus amigos e amigas do canal da Clássica de Carros, sejam muito bem-vindos, hoje eu apresento para vocês, está aqui uma SUV de extrema qualidade, isso aqui é um Hyundai Tucson 2.0 automática, ano 2012, vamos aqui aos detalhes dela, ela é completíssima, possui rodas de liga leve, faróis de neblinas, faróis também halógenos, acabamento cromado na grade dianteira, dê uma olhada aqui na lateral do veículo, note que ela está impecável, ela possui rack de teto, dê uma olhada aqui no acabamento, vamos à parte interna dela, lembrando que é ano 2012, acabamento revestido em couro, ela possui vidros, travas e retrovisores elétricos, os retrovisores também são rebatíveis, aqui você tem os blocadores de vidro, ajuste do banco do motorista, ajuste de volante, dê uma olhada aqui ó, os tapetes são originais, os bancos revestidos em couro também, você que procura uma SUV completa, um carro de qualidade, este é o carro essencial para você, motor 2.0, vai te trazer uma extrema potência, um ótimo desempenho e não vai deixar o conforto de lado, vamos ligar ela aqui, note que ela possui freios ABS, airbag duplo, frontais para o motorista e passageiro, o som é um MP3 player original, possui ar-condicionado digital também, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro, lembrando aqui que possui um câmbio automático com modo manual sequencial, o relógio digital, dê uma olhada, aqui você tem os controles do farange neblina e do desembaçador, meus amigos, lembrando que isto aqui é uma Tucson, 2.0, 16 válvulas, automático, o carro é completíssimo, ano 2012, aqui atrás do volante você possui piloto automático, vamos olhar aqui nos controles do piloto automático, vamos olhar a parte traseira agora, vou mostrar mais detalhes, outra coisa bem legal aqui é a abertura interna do tanque de combustível, fica aqui na parte inferior esquerda do motorista, vamos ver aqui a parte traseira, dê uma olhada na amplitude que ela tem a oferecer, é um veículo que conforta bem uma família de 5 pessoas, aqui atrás você tem 3 encostos de cabeça, 2 cintos de 3 pontos, sendo 1 sub-abdominal, os bancos são rebatíveis e bipartidos, o que amplia seu interior traseiro no porta-malas, meus amigos, isto aqui é um veículo de particular, você vai negociar ele diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct, acesse vocedecarro.com ou entre em contato conosco, 3243-6665, acesse e envie sua proposta, aqui na parte traseira você tem sensor de estacionamento, uma coisa legal neste carro é a abertura somente dos vidros, aqui na parte traseira, uma fácil abertura de uma olhada aqui ó, nos controles que você tem, é um carro com bom espaço no porta-malas, uma ótima abertura, uma boa amplitude, aqui você vê entrada para tomada 12 volts e luz de porta-malas, este protetor aqui é original de fábrica, vou olhar aqui nos detalhes, vou mostrar para vocês também o sistema, as ferramentas todas em ordem, é meus amigos, está procurando uma SUV completa, de qualidade, um carro com ótimo desempenho, não vai deixar de lado o conforto, nem a segurança, este é o carro para vocês, este aqui é uma Hyundai Tucson 2.0 16 válvulas automática, ano 2012, você vai negociar ela diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, acesse o pivigarro.com ou entre em contato conosco, 323-6665, amigos, é as teclas de carro, negociando veículos e fazendo amigos, entra lá.